e aí pessoal tudo em sigma hoje eu reservei para falar para vocês sobre esse produto aqui a intensity shuttle uma plaquinha muito legal muito legal mesmo que me faz lembrar antiga liquid edition que era muito bacana funcionava muito bem tá aqui entretanto essa placa é ela suscita muita muitas perguntas para gente no suporte técnico muita gente compra e tem dificuldade para instalar e nós vamos falar o que acontece né primeiro ela funciona em USB 3.0 é qualquer USB 3.0 não é uma USB 3.0 por ser USB 3.0 requer uma uma velocidade de transferência aí por volta de 480 daí para mais acima megabits por segundo e não é qualquer USB 3.0 então é a tal da NEC Renezas que nem todo computador tem mas para dirimir qualquer dúvida de você antes de você adquirir eu vou passar para vocês aqui é todos os laptops já testados esse que eu tô aqui é um deles todos que nós já testamos e funcionou todas as placas mãe que já foram testados e que funcionou essa lista é completa talvez não porém é uma base muito legal se você pegar essa listinha e que tá tentando montar uma uma ilha de edição quer comprar já ou a essa placa de captura já escolhe uma placa mãe dessas que eu vou te passar aí da lista tá legal então é isso nós vamos mostrar que o processo de instalação é simples operação mais simples ainda e e desde que você tenha a a a o hardware compatível certo vamos lá olha só vamos ver os requisitos aí para trabalhar com a Intensity Shuttle primeiro primeira coisa o sistema operacional gente ó é o Windows 7 64 o Windows 8 64 bits tá Windows 10 64 hoje seja todos os Windows recentes digamos assim e Mac tem que funcionar como sempre funciona né OXX 10.10 para cima por favor tá requisito mais que importante memória de 4 giga pelo menos e agora eu vou me permitir fazer uma uma pequena a uma pequena observação então 4 gigas pelo menos ajudem-me eu tô editando esse material para vocês numa ilha muito legal digital mas que tem 2 gigas 22 é manda um hashtag eu manda memória para o Marcos por favor porque isso compromete um pouquinho a edição dos vídeos né eu tô recomendando aqui quatro gigas e trabalhando com dois né é desculpa eu desabafo voltando para o vídeo ok então memória de 4 gigas pelo menos a placa de vídeo com tecnologia acuda isso aqui gente é para quem quer montar uma ilha de edição mais para frente vou falar das placas mãe mas você quer montar um computador aí já é pense aí numa NVIDIA que tem a memória e essa tecnologia acuda que é importante para editar vídeo tá eu dei um exemplo aqui mas essa é um pouco cara você vai encontrar é placas nesse nível aqui um pouco mais baratas uma geforce gtc gtx 550 com 192 núcleos cuda tava bom para mim essa aqui e quick time tem que instalar quick time no seu laptop na ilha para que a intensity funcione o que mais aqui os laptops compatíveis gente se você quer comprar um laptop ou possui um laptop e quer comprar uma intensidade chata dá uma olhadinha na lista aqui para verificar se ele é compatível para não ter nenhuma decepção assim depois né de repente você acaba comprando comprando o produto e para descobrir lá na frente que não é compatível né é claro que temos a também até o serviço de instalação aqui na sigma não vou falar que é para o leitinho das crianças porque criança não só tem que beber leite leite da mãe né mas não vem ao caso agora negócio de criança beber leite de vaca não tem a ver não né é leite de vaca é para o bezerro né mas isso é um outro assunto vamos voltar para cá laptops compatíveis só da allen da asus tem alguns modelos você tem aqui ó o g75 vw lenovo hp tem pelo menos um modelo exemplo del a maioria dos modelos eu tô com um delzinho aqui que funciona também é é um da linha spyron tá ele também funciona o procedimento de instalação é extremamente simples uma vez que você já se certificou que o seu laptop é compatível ou que o sua placa-mãe que o seu hardware é compatível com a plataforma intensa de shuttle basta entrar aqui no site da black magic black magic design.com você vem aqui na na parte de suporte dá uma navegada aqui nos últimos downloads e você vai buscar aqui ó desktop vídeo 10.8 tá esse é o seu o arquivo mais recente basta escolher o seu sistema operacional fazer o download e instalar é não não tem nada mais do que isso você vai escolher aqui ó por exemplo o windows que eu tô trabalhando no windows nesse momento aqui aparece se você quiser se registrar se não você dá download only just só isso você vai ele vai baixar e você vai executar o programa só isso tá tá fazendo fazendo aqui ó o download depois disso você vai executar executando ele já vai estar só ele já vai estar disponível no no botão iniciar do windows tá ok alguns momentos ele já termina são 238 megabytes de download depois isso é só executar a instalação eu tenho aqui você vai aqui no botão eu tô com windows 10 você vai aqui no painel você vem aqui ó é black magic media express esse media express é o software que vai capturar vai gravar tá e muita gente esquece disso ó black magic design video setup você configura o input a entrada e a saída da a entrada da placa isso é importante ó vamos entrar até ponta primeiro nela você vem aqui ó ela tem só clicou aqui na ela tá entrando para hdmi como entrada e a saída tá como ntsc você pode selecionar a saída para o que você queira melhor ó é 720p 60 para 1080 23 98 24 ntsc progressivo você escolhe aí a sua saída tá é só isso tá a entrada muita gente quer capturar em esse vídeo tá e mais você pode entrar em esse vídeo e sair em outro formato é uma placa bastante simples bastante interessante aqui configurei o que configurei salvei e está pronto ela faz uma pergunta aí ó se fazer mudanças aqui tá sim e tá configuradinha e aí sim você pode entrar lá no aqui tá lá no mídia express tá ok é isso simplesmente isso aqui ó aqui ó eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é esse vídeo é uma forma de você né no 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 gerenciador de dispositivos você também pode checar se a placa foi instalada com sucesso é simplesmente lá no 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 gerenciador de dispositivos Aqui no Device Manager. Desculpa, aqui em Sound, Video Game e Controllers. Você vai ver que o A tem, já está instalado. Black Magic Intensity Shuttle. Está instaladinho. Apareceu aqui no Device Manager, a sua placa está funcionando. O software internamente é muito simples. Simples, é básico, basicamente você captura, você faz pequenas... É o importante, fazer a captura do sinal. Bem, é isso. Não tem muito o que falar. O softwarezinho aqui, entrando aqui em HDMI, bonitinho. Estou usando a mesma câmera para mostrar aqui. Está aqui, funcionando. É só isso, não tem muito o que fazer. É uma placa extremamente simples, fácil. Desde que, ressalvando-se, aquele detalhe da USB 3.0, que muita gente gera uma certa confusão. Espero que com esse vídeo, você agora saiba exatamente como utilizar da USB, da Intensity Shuttle 3.0, tá bom? É isso e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?